Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer o histórico da Escola de Educação Básica, professor Humberto Hermes Hoffman. A primeira escola foi construída em 1926. Na época a escola era municipal, passando a Escola Mista Estadual Nossa Senhora do Carvalho em 1948. Naquela época a escola contava apenas com as séries iniciais do ensino fundamental. Em 1963, pelo Decreto 592, de 23 de agosto de 1963, a escola foi convertida em Escola Reunidas Professor Humberto Hermes Hoffman. Pelo Decreto 9307, de julho de 1970, passa a se chamar Grupo Escolar Humberto Hermes Hoffman, oferecendo aos alunos o ensino de 5ª a 8ª série, sendo implantado gradativamente nos anos de 72, 73, 74 e 75. Em 5 de abril de 1972, já em prédio novo, passa a ser denominada Escola Básica Professor Humberto Hermes Hoffman. Em 1998, tem autorização para oferecer o primeiro ano do ensino médio no período noturno, sob a denominação de Colégio Estadual Humberto Hermes Hoffman. Atualmente, desde o dia 19 de maio de 2018, a Escola de Educação Básica Humberto Hermes Hoffman é dirigida pela professora Silvana Gelleri Milanês e conta com aproximadamente 50 funcionários e mais de 350 alunos, divididos no período matutino, vespertino e período noturno. Conta com 14 salas de aula, uma sala de vídeo, um laboratório de biologia, química e física, um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de serviços de atendimento educacionais especializados. Lembrando que a escola está localizada no distrito de Caravajo, no município de Nova Veneza, que conta com outras duas escolas estaduais. Este foi o Escolas de Nossa Região.